Os vigilantes dos bancos, eles devem fazer hoje uma nova assembleia para decidir os rumos da paralisação. Há quase um mês, vários serviços nos caixas, como saques e depósitos, estão suspensos. A população, claro, reclama e não é à toa. Veja na reportagem do Cid Marcos. No Rio, a porta giratória é o limite. O acesso é livre apenas para os caixas eletrônicos, mas... Pouco que funciona. Funciona um, dois, precário, né? Apenas 40% dos vigilantes do Rio estão trabalhando. Até serviços básicos foram afetados. O meu tio tem 69 anos e foi um erro deles que ele pediu para botar um dinheiro na poupança e botar num fundo de investimento. E ele está querendo transferir para a conta corrente para sacar e não quer atender. A greve dos vigilantes já dura 26 dias. A categoria, que hoje tem piso de quase mil reais, quer 10% de reajuste salarial. Além de ticket refeição de 20 reais e redução da jornada de trabalho. O serviço é terceirizado. Por isso, não são os bancos que negociam com a categoria, mas sim as empresas de segurança. O que preocupa mais a categoria é o adicional de risco de vida, que hoje representa quase 300 reais a mais no salário do vigilante. O benefício foi conseguido em 2010, mas hoje, segundo a categoria, as empresas não querem mais pagá-lo. É uma proposta que não foi aceita e nem será aceita em hipótese nenhuma, porque ela precariza ainda mais a relação de trabalho do vigilante. Segundo o sindicato das empresas de segurança, o adicional de risco foi substituído pelo de periculosidade, com o mesmo valor. O impasse continua e o povo que se vire, como fez Simone, para pagar uma simples conta. Eu já liguei para poder descalcular para mim, porque não tinha como calcular. Calcular, aí eu vim para o caixa eletrônico para pagar.